O fato foi apresentado pelo efetivo da Polícia Militar do 24º BPM. Na noite deste domingo, quatro pessoas envolvidas nesta ocorrência, sendo duas mulheres e dois homens. Veículos roubados, recuperados, arma de fogo, droga. A bronca se deu ali na Vila Augusto, vizinho a São Domingos. Sargento Joanes, graduado de Operações de O Dia, um trabalho que a polícia tem realizado combatendo a criminalidade, apresentando as quatro pessoas na delegacia de plantão da capital das confecções. É isso aí, um trabalho integrado, com várias forças públicas, entre elas as guardas municipais, a polícia civil. É um trabalho integrado que tem nos dado resultado. E desta feita ocorreu ali na Vila Augusta, Vila Augusta, distrito de Iberia Amadeus, vizinho a São Domingos, onde nós, com muita resiliência, porquanto essas pessoas, elas se debandaram para o Matagal, e com muita resiliência, né, nós conseguimos capturar as pessoas com uma arma de fogo, um revólver, droga, cocaína, e uma moto roubada e um HB20, também, né, de procedência também duvidosa, né, certamente usados para cometerem delitos, né, inclusive está chegando aí a nossa ROCAM, que está de parabéns com o GAT e toda a equipe do Batalhão, pelo êxito nessa ocorrência. O detalhe é que esta moto foi roubada em Pão de Açúcar, no distrito da Quarentena do Norte. Já o veículo, o HB20, ele completa, veículo este, procedência duvidosa também, o indivíduo foi buscá-lo no Recife. Isso, para você ver, como para o crime não há limites, né, nem distância, né, eles são integrados, mas a Polícia Militar, Polícia Civil e o Poder Público também estamos integrados com a população para tirá-los de circulação. E hoje, o nosso trabalho, mais ou menos, teve êxito. Em relação à arma, que arma é essa? Um revólver, está chegando aí com a equipe do Cabo Gouveia, também com munições, eles jogaram o revólver dentro do rio e eles conseguiram pegar essa revólver, né. O nosso trabalho tem que ter isso, tem que ter ação, tem que gostar do que faz e nós gostamos, amamos, buscar os resultados e proteger a população, acima de tudo. Sargento, chegaram a se engrenhar dentro do Matagal foram mais de duas horas de busca e cansavam do policiamento até localizar esses indivíduos. Isso, inclusive, ao chegar lá, eu escutei alguns tiros, né, graças a Deus, ninguém foi ferido e os imputados e todo o material, drogas apreendidas, armas de fogo, carros roubados, é o trabalho do 24 BPM. Sargento, destaca o efetivo e piado desta ocorrência. A equipe do Cabo Gouveia da Rocam, a equipe do Gato, do Leite Juno Arquilino, e todo o 24 BPM está de parabéns à população que tem nos ajudado. Muito obrigado, atenção do senhor para com a imprensa, parabéns ao trabalho de toda a equipe do 24º Batalhão de Polícia que tem feito esse trabalho incansável, combatendo a criminalidade na área do Polo de Confecções. É isso aí, ficamos felizes em trazer, levar para você segurança pública de qualidade. Está aí, o Sargento Joanes, graduado de Operações do Dia, conversando conosco, trazendo detalhes com relação a esta bronca apresentada à noite deste domingo na Delegacia de Polícia da capital das Confecções. Reportagem, Paulo Viana.